Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida em si E o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a pele do dia a dia Encontro a solução, encontro a solução Quando bate a saudade eu vou no mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Piscicou, piscicou, piscicou Piscicou, piscicou Piscicou O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri